Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sida e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos. Pessoal, olha que lindeza que eu tenho para mostrar para vocês hoje, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, isso aqui é uma laélia. Ela floriu esses dias comigo, gente. Olha, ela é danada para esconder a floração. Ela floriu aqui, já mostrei para vocês. Aqui não, gente, foi mentira, é aqui. Ela floriu aqui nesse broto. Ela escondeu, quando eu vi já estava florida. E com essa aça ela fez a mesma coisa, gente. Quando eu vi já estava aberto os botões. Eu nem vi os botões, gente, saindo. Coisa mais linda. Ela é uma laélia, gente. Olha que lindeza. Ela parece muito, gente. Quando eu comprei ela, eu comprei meia dúzia de laélia que eu achei na promoção. Tem um ano, um ano e pouquinho que comprei. Lá no orquidário, quatro estações. Estava na promoção. Cinco laélia por cem reais. E aí mandaram uma de brinde. Três já florido comigo, que eu já vi. Não vieram identificadas. Vieram com uma laélia diversas. E olha para vocês verem. Ela me parece a laélia roxo bispo. Olha para vocês verem. Que lindeza aqui, ó. Roxinho. Com o miolinho lá dentro. Amarelinho, riscadinho. Olha que coisinha mais linda, gente. Muito linda, não é? Três flores, gente. Três. Olha que lindeza. Tem um leve perfuminho, assim, bem suave, gente. Muito gostoso. Maravilhoso. Ela gosta de bastante luminosidade. Ela está na parte de cima do meu orquidário. Lá em cima, no sombrio, de 70%. Então, ela leva bastante sol, ó. Ela está entorceirada. Ela veio assim, ó. Do jeito que ela veio, eu peguei. Coloquei no cachepô. Enraizou toda já, ó. Saiu esses brotos novos comigo. Ela entorceira muito rápido. Ela é linda e maravilhosa, gente. Adubação. Eu coloco nas minhas orquídeas pra todas. É bocástica, torta de mamona, farinha de osso misturada. E adubação foliar. Uma vez por semana, gente. Eu vou intercalando. Eu coloco... Uma semana eu coloco de crescimento. Outra semana eu coloco de manutenção. E outra semana eu coloco de floração. E umas bolinhas do osmocote. Que é o 9,45,12. O adubo de floração lenta. Pessoal, elas estão amando este meu cultivo. Graças a Deus, gente. Que felicidade poder cultivar e ter resultado. Olha pra vocês verem. Essa outra aqui, ó. Também veio junto com ela, ó. Já saiu vários brotos aqui comigo. Essa ainda não floreu, gente. Olha aqui pra vocês verem. Eu amarrei ela nesse... Nesse tronco aqui, ó. Ó, de arueira. Deixa eu tirar aqui o cuidado. Ó, nesse tronco de arueira. Olha pra vocês verem. Como enraizou. Olha aí, ó. Olha. Ela gostou muito. Só, gente, que ela estava, assim, embaixo do beiral. Lugar, assim, mais ou menos no meio. É lugar que não tem muito sol. Agora eu vou mudar ela de lugar. Pra ver se ela vai florir. Essa eu ainda não conheço a cor. Olha aí, ó. Dois brotos novos. Maravilhoso, gente. Então, essa aqui eu ainda não conheço. Eu coloquei ela no esquechapô aqui só pra eu poder fazer o vídeo. Mas eu vou estar pendurando ela no lugar mais alto. Onde bate mais sol. Onde tem mais luminosidade. Coisa mais linda. Pessoal, você está assistindo aí agora. Essa maravilha está chegando agora. Não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Vai dar uma forcinha pro canal. Está crescendo. Assina aí o sininho de notificações. Em opção todas. Pra toda vez que eu postar um vídeo. Você está recebendo as notificações. Vou deixar no final do vídeo aí um card. Os vídeos assim mais interessantes pra vocês. Uma playlist. Clica aí que vocês... Tem vários vídeos aí de várias dicas. Replantes. Pra que vocês possam estar... Vendo. E pegando algumas diquinhas pra vocês aí. No seu cultivo. Você que está iniciando aí o seu cultivo. Maravilhosa, né? O que vocês acharam dessa menina linda? Se vocês sabem a identificação dela certinho. Deixa aí nos comentários. Pergunte aí o que vocês querem saber. Ó. Laélia. Ela só tem uma folha, gente. Olha. E ela é muito... Ela entonceria muito rápido. Pessoal. Deixa aí nos comentários. Qual o vídeo que vocês gostam mais de ver. Essa é de florações. De replante. Pergunte. O que vocês tiver vontade. E estarei respondendo assim. Conforme o possível. Pessoal. Continue assistindo o vídeo aí. Que eu vou mostrar mais duas lindezinhas. Que tem ali pra vocês. Pessoal. Linda. Maravilhosa. Gente. Pessoal. Olha outra lindeza aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Isso aqui é a... Da pet. A famosa cheirinha de uva. Olha como que ela está. Bonita. Bem torceradinha. Orquídea terrestre. Olha que beleza, gente. Maravilhosa, não é, gente? Olha aqui outra. Que está com uma arte linda. Essa aqui é aquela famosa orquídea do... É uma calante. Uma orquídea que você... Quando ela passa a floração. Você faz o pleque. Nos bulbos dela. Que é pra ela soltar mais broto pra você. Olha que lindo. Assim que é abrir essas florações. Estarei mostrando pra vocês. Olha aqui. Meu cimbídeo. Pelo jeito vai ser amarelo. Olha. Logo, logo já estará aberto. Olha que lindo. Pessoal. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E vai ter mais vídeo pra frente aí, gente. Beijão. Tchau. Tchau.